7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Não me desiste, oh, o que é? Play the play, start, no ma, no ma, yeah No ma, no ma, yeah No ma, no ma, no ma, yeah Keep it down, she's not the standing, hey Não me desiste, oh, o que é? Tchau